Música E aí galera, bem vindos a Maluca Inspirada Estamos no Walmart de novo Já é Natal na Líder Magazine Então, é tipo isso, cara Começaram a botar tudo de Natal No supermercado E qual supermercado que eu amo? O Walmart Aline, que endereço de Walmart é esse? Kirkman Road Aline, mas todos os Walmart que eu vou São muito cheios, tudo bagunçado Não tem nada do que tem no seu Esse Walmart, gente É o considerado pior de Orlando E tem tudo isso que vocês veem em todos os vídeos Então, pode procurar que vocês vão encontrar Tudo que vocês quiserem em qualquer Walmart Esse daqui é o da Kirkman K-I-R-K-I-M-A A gente chama de Kirkman Road Então, cara Tem muita coisa legal e eu quero mostrar um monte de coisa boa Pra vocês de Natal aqui e eu tô amando Eu quero já, já Comprar Essa barrinha aqui De Twix e a de sneakers também Tipo, uma barrinha pequena É pocket Entendeu? A minha cara Aquela barrinha de você botar no bolso Assim, pequenininha Bem descreta Que ninguém vê Então, aí eu posso comer escondido Eu quero essa aqui, marido Essa aqui de baixo Principalmente Eu gosto mais do que Twix, tá? Partiu? Então, curioso Pro ver o restante Continue assistindo Música Olha só Caraca Olha, parece ser muito macio A gente tá conseguindo ver de perto? Tô com vontade de passar a mão Ainda bem que uma NSC Dezenove e oitenta e oito, gente Tá valendo, não tá? Eu sei que não é uma marca famosa nem nada Mas parece ser bem bacana, viu? Gostei disso Ah, que a linha fuxiqueira Todo mundo sabe Mas olha, ao virar a caixa pra botar no lugar Olha o que eu descobri Eles deixam a amostra aqui fora, ó Que aí você tem uma ideia De como são os pinçais Claro, eles não são Aquela maciez absurda Mas olha Tá de bom, hein? E não sai pelo nenhum Gostei disso Nossa, minha mãe tá péssima Caraca, muito legal, muito legal Parece uma criança Olha só Aí a gente diz pra que tá cada um aqui atrás Bacana, né? Como eu falei pra vocês Eu não podia perder a oportunidade Eles ainda tão montando ali, ó Botando as coisas de Natal E aqui, ó Óbvio, são todos os doces, ó Olha que legal isso Que legal 4,98 para uma de garrafa Tem Girardelli aqui, ó Lindt, que todo mundo ama O Lindt costuma ser de 3 a 5 dólares Dependendo Ó E aí temos sabores diferentes De um monte de coisa Nossa, tem chocolate que não tem aqui na minha vida Ó, Kisses da Hershey's Eu adoro Kisses da Hershey's Adoro Aproveitando Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo Mas estamos em Natal, né? Natal, criança pede brinquedo de presente de Papai Noel Aí, ó 7,94 Tipo, as bonecas de Frozen Ou Castelo Que faz um monte de coisa legal É 129,97 Ah, agora a mãe chora A mãe troca o canal Sai do vídeo Só pra filha não ver e pedir Ha, ha, ha Láshing through the snow In one horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtail ring Making spirits bright What fun it is to ride And sing a sleighing song tonight Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In one horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In one horse open sleigh A day or two ago Pausa nesse vídeo Pausa nesse vídeo Para tudo Chama o larido Corre e grita louca Air Fryer no Marte 79 dólares Só pra vocês entenderem o que é isso Ela frita Sem óleo Tá? No ar Fala sério Se isso aqui não é legal Um monte de penduricalho De árvore, gente De árvore de Natal Sério Dá vontade de levar um de cada Um de cada Tem cada um maravilhoso É Ó, temos os infláveis aqui Ó, pra jardim Tudo tão bonitinho Gente, faltam sete segunda-feiras só, hein Já, já A gente tá no Natal, cara O ano passou muito rápido Impressionante Ah, temos pelúcias a 2,98 Temos uma aqui que canta A 16,92 Canta e dança Mães, pais, tiram as crianças da sala de novo Porque Não tem como não mostrar, cara Olha, ele dança Ele canta Ele faz um monte de sacanagem Ele é muito legal Ó, pra todos E eu gosto mais de sacanagem 44,44 Surpresa, deve ser alguma superstição, ó Mas ele canta, ó Bonitinho, Olaf Ó, o setor que eu mais gosto agora As bolas Tudo pra decorar as árvores, ó 17,44 Um monte de coisa, gente Os penduricalhos Olha os preços Olha os preços Outra coisa bacana Olha só E esse corredor inteirinho de bolas Olha só Um conjunto desse com Por milhão de bolas 5 dólares Muita bola Legal Cores bonitas Tem 26 peças, gente Tô brincando Mas tem aqui, ó 26 peças 4,99 Olha ali de baixo Ali tem 50 peças É 16,98 Ali, como eu levo isso pro Brasil, cara Sei lá Nessa caixa, na mala de mão Sei lá Porque quebra, né, gente? É meio complicado Aqui, ó Olaf Ó, um monte de coisa Ó, um monte de coisa 1,94 Ó, os penduricalhos 1,94 Muita coisa bonitinha Tudo colorido, né? Ó, dia Santa I promise I will be good Papai Noel Eu prometo Eu vou ser legal As árvores de Natal As árvores de Natal Olha os preços Essa daqui já vem com pisca-pisca Muda Um monte de sisteminhas Ai, que legal Olha, gente Isso tudo aqui é Natal O fundo todo do mercado Tá vendo? Tudo isso aqui, ó Lá em cima tem mais arvorezinhas Olha, coisa pra jardim Pra porta da casa Pisca-pisca As guirlandas Eu adoro guirlanda É a primeira coisa que eu ponho no Natal na minha casa Olha as cidadezinhas Ai, que lindo Ai, gente Orlando Eye Fire Station Aqui, Bully Journey Cross Creek Ai Adoro decoração de Natal Não é boa Muito legal Nossa, dá pra fazer a casa inteira, né? Decorar tudo Tipo, tudo Qualquer canto Dá pra decorar Ali, ó As meias Que você botar Por exemplo, Papai Noel dentro Papai Noel vem e põe tudo aqui Eu comprei, ó Um M de Melinda Um A de Aline E um H de Hélio Que Hélio é com H, tá, gente? 90 e 800 cada um Pra vocês terem uma ideia Esse fundo aqui da loja Tá cheirando a canela, gente Parece que eu tô na noite de Natal Na casa da minha avó Olha esse laço Que coisa mais linda do mundo Tá sem preço É de graça Lindo Olha os laçarotes Que bonito, né? 5,98 Lassarotes Esse mundo aqui É o primeiro estoque Que fica visível Pra poder pegar Sua árvore de Natal Com certeza Deve ter um estoque Muito maior lá dentro Aí você vê aqui, ó 40 dólares 25 dólares 15 dólares 20 dólares São esses os preços Das árvores menores, óbvio As grandes Eu mostrei pra vocês lá atrás Aqui é o paredão, ó Dos pisca-pisca Vai até lá no fundo De pisca-pisca Todos os tipos Todas as cores Watts Número de lâmpada E aqui Ai, meu paredão favorito Árvore de Natal Eu amo Amo, 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 amo Eu falei pro Hélio Que um dia Quero ter uma assim, ó Tá vendo? Eu tô aqui Eu sou uma nanica Eu tenho 1,62 E ela vai lá em cima Só que eu quero mais cheia Do que essa Tipo, que você não vê A parte de dentro, sabe Cheia de decoração Cheia de fita caindo Então é isso que eu quero Né? Não precisa meu pé direito Ser grande Minha casa ser maior Olha essa Olha essa Que linda Ai, gente Ai, é muito bonita 89 dólares Ai, linda Então é isso, pessoal Já estou com as minhas comprinhas ali Já tenho papel higiênico Tá? Turista não come papel higiênico Eu como, tá? Então, fixe que vocês não estão vendo ali Então, assim Não só tem coisa de Natal No Walmart Como tem na Target Como tem na Macy's A Macy's tá cheia de coisa legal Então, assim Já é Natal na Lider Magazine, gente Então, se vocês são loucos por Natal E viram que os preços estão muito legais Tem alguma coisa pra aproveitar Vá no Walmart O Walmart é o mais Baratinho deles até agora De coisa de Natal Então, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Gostaram da abertura nova? Gostaram de tudo novo? Tá tudo tão legal Então, dá um joinha aqui se vocês curtiram Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí